Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Começar o boletim com notícia boa. O mercado financeiro melhorou mais uma vez a previsão para a inflação deste ano. É o que mostra o relatório Focus do Banco Central. Há um mês atrás, os analistas previam que a inflação deste ano ficaria em 6,88%. Há uma semana, a estimativa caiu para 6,72%. Agora, o mercado financeiro acredita que a inflação fique em 6,69% este ano. As previsões estão se aproximando do teto da meta do governo, que é de 6,5% para a inflação. E o mercado também melhorou a previsão para o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos pela economia. Na pesquisa anterior, a previsão era de queda de 3,49%. Os analistas estimam agora um encolhimento de 3,43%. O relatório Focus é uma pesquisa feita toda semana pelo Banco Central para saber as expectativas de analistas de mais de 100 instituições financeiras. E vamos mudar de assunto agora. Isso porque a Força Nacional vai reforçar a segurança em dois estados. O repórter João Pedro Neto tem as informações para a gente ao vivo. Oi, João Pedro. Oi, Leandro. Isso mesmo. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, ministro da Justiça e Cidadania Alexandre de Moraes, autorizou o envio de tropas da Força Nacional de Segurança Pública para atuarem por um período de 30 dias no estado do Rio de Janeiro. E também autorizou a prorrogação da permanência da Força Nacional de Segurança Pública por mais 30 dias no estado do Mato Grosso do Sul. No Rio de Janeiro, a Força Nacional de Segurança Pública vai atuar na cidade do Rio de Janeiro para garantir a ordem pública e também a integridade das pessoas e do patrimônio. Eles vão atuar em ações de polícia ostensiva na segurança de quatro localidades, que são a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o Palácio Guanabara, que é sede do governo do estado do Rio, também o Palácio das Laranjeiras, que é a residência oficial do governador do Rio e ainda na central do Brasil, uma importante estação de trens metropolitanos lá do Rio de Janeiro e também nas redondezas, nas adjacências dessas quatro localidades. Já no Mato Grosso do Sul, a Força Nacional vai continuar apoiando a Polícia Militar nas ações envolvendo conflitos agrários, envolvendo conflitos de terras na cidade de Caarapó, a cerca de 250 quilômetros da capital Campo Grande. Também vão atuar, então, para garantir a ordem pública e a integridade de pessoas e do patrimônio. Essas duas autorizações são em resposta a pedidos dos governadores desses dois estados. Leandro. Obrigado, João Pedro, pelas suas informações aí da esplanada dos ministérios. E vamos agora ao Palácio do Planalto, porque hoje o presidente Michel Temer vai discutir a reforma da Previdência com as centrais sindicais e líderes do Congresso Nacional. Thaísa Dias traz os detalhes ao vivo para a gente lá do Palácio do Planalto. Oi, Thaísa, bom dia. Oi, Leandro, bom dia. O presidente Michel Temer tem reuniões marcadas no fim do dia para apresentar aos líderes partidários e às centrais sindicais as propostas para a reforma da Previdência. Um projeto de lei com essas mudanças deve ser enviado pelo governo ao Congresso Nacional ainda nesta semana. E ontem o presidente Michel Temer se manifestou em nota e pelas redes sociais sobre as manifestações que aconteceram em diversas cidades do país. Segundo ele, a força e a vitalidade de nossa democracia foram demonstradas mais uma vez e milhares de cidadãos puderam expressar suas ideias de maneira pacífica. Michel Temer disse ainda que esse comportamento exemplar demonstra o respeito cívico que fortalece ainda mais as nossas instituições. E finalizou. É preciso que os poderes da República estejam sempre atentos às reivindicações da população brasileira. E ainda neste domingo, o presidente Michel Temer concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal O Globo e falou sobre a economia do país. Ele disse que deve lançar ainda esta semana um pacote com 10 medidas que vão ajudar o Brasil a retomar o crescimento. Leandro, é com você. Obrigado, Thais, pelas suas informações. E olha, este fim de semana teve prova do Enem em todo o país. 270 mil candidatos não puderam fazer o exame devido à ocupação de escolas. Um Enem sem problemas. De acordo com o ministro da Educação, Mendonça Filho, nos dois dias de prova, apenas 11 alunos foram eliminados por descumprirem o edital, mas não houve registro de ocorrência grave. Para ele, a nova aplicação do exame representou o esforço de diálogo do governo federal com os estudantes. Nós não queríamos produzir uso de força para a desocupação e nós sempre valorizamos o diálogo como caminho e canal para a viabilização da saída desse impasse. Como nem todos ouviram o nosso chamamento, nós chegamos ao final do Enem, na primeira versão, com aplicação para 97% dos inscritos. E remanesceram 3%, um total de pouco mais de 270 mil, e que nós conseguimos, nessa segunda aplicação, atender a demanda de todos aqueles que foram impedidos de submeter ao Enem, tendo em vista os fatos relatados. Ao todo, o Enem teve cerca de 8 milhões e 600 mil inscritos. 6 milhões de candidatos compareceram às provas. Segundo o ministro Mendonça Filho, o governo está preocupado com as abstenções no exame e vai começar a discutir com a sociedade formas de aprimorar o Enem. Estimulei e demandei a direção do Inep que pudesse iniciar logo em janeiro consultas públicas ou consulta pública e debate público, tendo como objetivo aprimoramento no exame para o próximo ano, 2017, e também para 2018. O que pudermos pôr em prática no próximo ano nós vamos fazê-lo, considerando o fato de que a gente depende efetivamente de uma discussão que seja madura, que tenha suporte técnico e que, ao mesmo tempo, atenda aos interesses dos jovens e daqueles que sonham com o Enem como caminho para acessar um curso superior no Brasil. E os gabaritos das provas aplicadas nos dias 3 e 4 de dezembro vão ser divulgados nesta quarta-feira, dia 7. Já o resultado do Enem, para todos os candidatos, está previsto para 19 de janeiro de 2017. E nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.